...meses campeão do NCAA, mas também fez grande destaque lá na Universidade de Lúcia. Vamos então para a partida. Eles partem em apenas uma piscina. Olha o Luiz Gustavo Borges e também o Felipe que está ali na raia de número 6. 50 metros dado livre para você que acompanha aqui no canal Olímpico do Brasil. Vem Luiz Gustavo Borges para conquistar a medalha de ouro. Vai Luiz Gustavo para bater e conquistar! 22-06! 22-06! É medalha de ouro! Melhora o seu recorde da competição! Filho de peixe, peixão é Luiz Gustavo Borges! Medalha de ouro, coach Alex Busseldi! Rapaz, eu olho, sabe que eu marco os tempos aqui. No meu manual deu, no meu manual deu 21, 22-06. É a segunda melhor marca da carreira dele. Tenho certeza que ele queria um 21 e ele merecia. Se eu pudesse dizer que... É a segunda melhor marca da carreira dele. A CIDADE NO BRASIL